Boa noite, paz do Senhor, irmãos, que a palavra de hoje fale ao seu coração, te encha com a motivação do Espírito Santo, para que você consiga repousar em paz essa noite. Não fui eu que lhe ordenei, que sejas forte e corajoso, não se apavore nem se desanime, pois o Senhor, seu Deus, estará com você, por onde você andar. Ser forte e corajoso significa o que? Confiar no Senhor como nossa verdadeira força. No caso, Josué, ele não tinha respostas para os desafios que estavam diante dele, mas ele foi aconselhado por Deus a seguir em frente. Amém? Em 1º Josué, capítulo 1, versículo 9, Deus fala para ele, ser forte e corajoso. É assim que Deus quer que nós sejamos, fortes e corajosos. Não devemos temer nada, porque o Senhor está conosco, nos ajudando. Amém? Vamos orar? Senhor, meu Deus e meu Pai, eu entro agora, Senhor, na Tua presença e te apresento, Senhor, esses irmãos que estão acompanhando essa oração. Senhor, fortalece eles, meu Pai, fortalece cada pessoa, cada ouvinte que está ouvindo essa oração. Senhor, meu Deus, visita essa pessoa que está aflita, doente, com dores, está desesperada essa noite, o Senhor. Está esperando o filho que ainda não chegou de casa, está abandonada, desempregada, com muitas dívidas. Mas, o Senhor, essa noite fala no coração dela, confia no Senhor, ser forte e corajoso, que tudo isso que você está passando vai mudar. Confia no Senhor, não te desanime, siga em frente, haja sua fé, que Deus é contigo, irmão. Em nome do Senhor Jesus, creia que o Senhor está te visitando essa noite, que Ele não te abandonou, mas está contigo aí do teu lado. Confia nele, como a palavra do Senhor disse, entrega o teu caminho ao Senhor e o mais Ele fará. Que você entregou o teu caminho essa noite para o Senhor, Ele vai fazer coisas grandes na tua vida e da tua família. Entrega o teu caminho ao Senhor. Amém.